desligas e um show sem título, bora play Big Vá comemorando que o time dela ganhou Menina, o que que tá acontecendo com você? Eu vi que a hora que você foi subir os degraus ali, você deu uma tropicada O que que tá acontecendo? A vista tá ruim? Nossa, menina O que que você tá sentindo? Tância de vômito Vômito Vistas escurecidas, embaçadas Neve, branco De novo esse cara Esse homem não falava por conta do AVC Deus usa pastor e ele volta a falar Ele não fala nada Senhor Senhor Em nome de Jesus Onde está, porra, tá sufocando o cara? Esse homem é um profeta da sua casa Vai voltar a falar normal a ti de hoje Porque a cura começou a voltar, filho Larga a fala, meu irmão O que? O cara virou um helicóptero? Porra, o que que tá rodando? Oxi E esse barulho de helicóptero aí? O que que é isso? Olha lá Ele abriu até as alas, você viu? O mercado tem tudo Mãe, o que se passa? É um tremor de terra Abriga-te Kiki, Kiki Mãe, onde estás? O que faço agora? Podes me ajudar a encontrar abrigo? Não Prateleiras podem cair Mas Morra Eu acho que eu vou ir deitar um pouco Ela começou com novelinhas da Tamara Quando eu falo que tô cansado Eu penso na minha mãe Tô bem cansado hoje, né? Cansado de que, rapaz? Você é mó avogadão Eu vi essa porra Mão de vez Puxar o garfo até na boca Que você come o dia todo Se você não tá comendo Você tá dormindo Do que que você tá cansado? Eu da vida Tô ando cansado Eu sou uma porra Tuma Tá só latir? Ixi Sassi perereca E você quer? Amor Que palhaçada é essa? É assim que você vai arrumar emprego? Gabriel Que que é isso? Tá ficando doido? Fim, pelo amor Você que prove Se vale uma colherada Não vale uma colherada não Vale um prato inteiro Elis Vai pegar café pra mim agora Fica muito bom Com esses cortes aí Fica muito bom Vem embora Você não tem perna? Que que é isso menino? Que porquê? Deixa eu ver o que esse vagabundo tá fazendo Cara, eu tô cansado de você Eu tô cansado dessa vida de merda Olha, próxima vez Se eu for cortar o cabelo Você não for Primeira calva Você vai ver Você lembra do meu nome do meu salão, né? Paul Lé Agora você cresceu Você ficou uma criança chata Bom, a casa é de vocês Mas a mulher é minha Você não se importa Eu vim morar com vocês, né? Sua cobre Eu tô orando pra Deus Pedindo pra ele abrir uma porta de emprego Orando? E agora o emprego vai cair do céu Você quer ficar no sofá? Você senta A casa é sua, né amor? Vai ser muito bom ter a sua mãe aqui com a gente Sua falsa, nojenta E eu não aceitei Você é minha Você é doente Você precisa Oxi Que isso? Por que que você me trouxe essa água nessa jarra? Não tem um cu? Ai, como você achava Você se morta Porra, tá prendendo meu pé aqui, amor Então porra, é Vai arrastando o seu pezinho aí Se isso pra você é evolução Que porra de vídeo aí Como você achar? Eu não vou te ajudar Você me esquece Seu lixo Você deu um tapa na minha cara, Melissa E daí é outro Ai, coitadinho dele Bom, você fica aí Porque eu ainda tenho um Me dá Me dá o seu celular Ô mãe Mãe, que é? Ô mãe, burro não Cala a sua boca, moleque Você é burro, calma Você quer que eu tenha calma Já faz dois meses Que você tá desempregado Para de mexer o saco Por que que você tá Velho, meu de... Nenhum dente escovou, né? Posso fazer Tá uma caatinga da pega Não vai, não vai Não vai Você vai se cair Meu Deus Cuida do teu filho Pode que bate na menina Ainda você vai se ver Seu velho nojento Mãe A Tamara tá grávida E quem é o pai? Que palhaçada é essa? Tá com o bebê aqui? Calma, calma Cinco provas que você está virando um Nescau Você já comeu Nescau escondido Não Você está vendo esse vídeo? Sim Você já misturou Nescau num leite integral? Sim Seu terceiro arroba gosta de leitinho cremoso Não sei Marque ele aí e pergunte se é verdade E por último Você acredita que Nescau é melhor que Todd? Não Tá, mas se você é daquele Nunca, nunca Eles que falam que Todd é mil vezes melhor Eu tenho um desafio pra você Vou te mostrar três copos de leite misturado com chocolate em pó Se você escolher o copo que tem Nescau Você está virando um Nescau O que tem Nescau é o primeiro, certeza Porque Nescau Além de você gastar muito Nescau Pra você conseguir Deixar o seu leite Minimamente Com gosto Doce O Nescau não é doce Ele é um pouco amargo E o Todd é bem mais doce E você usa menos Todd pra deixar o leite marrom Falei Tô leve E aí? Qual desses três você escolhe? Teu cu Nescau é o primeiro E Todd é o terceiro Se você escolheu essa opção aqui Você está livre Porque essa mistura aqui é Todd Tá vendo aí? Todd porra Agora se você escolheu um desses dois Você está virando Nescau O Nescau é o primeiro Ele é o Nescau Mas com uma certa diferença Escova aqui é de Nescau raiz Esse outro aqui é de Nescau Nescau winz Esse modelo novo aí O modelo novo é verdade O Nescau O modelo novo está meio estranho Era mal da hora Os Nescau antigos Sai da minha frente Sai, sai, sai Sai, sai O Nescau antigo Ele fazia volta Voltas no bagulho E agora esse novo aí Tá redondinho Tá tipo minimalista Comente aí Qual tipo de Nescau você virou E me segue para... O 2.0 é da hora A embalagem Mas o gosto Não Prefiro Todd Do meu ponto de vista Essa cidade precisa de mudanças E eu sou a... Esse desgraçado é essa aronha? Que visão que esse desgraçado tem? O que vai fazer essa mudança? Do outro lado, rapaz Dobrando a saúde Dobrando a saúde Dobrando a saúde Dobrando a saúde Dobrando os roubos Dobrando a corrupção Ixi Pode ir pra cá, desgrama Pode ir em mim Ficou legal? Que desgraçado Não sabe nem ver Vai fazer o que? E mamãe Pig Estavam nadando E se divertindo Soltando pum E arco-íris na água De repente um cheiro estranho surgiu E mamãe Pig Sem aguentar Acabou fazendo cocô Papai Pig Assustado Revolgou Mas mamãe Pig Nossa, o tamanho do talentão O cocô na direção dele E ele começou a soprar Para afastar Com medo Mamãe Pig Mergulhou E o cocô flutuou Para longe Nesse momento Peppa apareceu Correu empolgada E pulou na piscina Fazendo o cocô Ser lançado para fora Papai Pig Tentou evitar Mas o cocô Acabou em sua boca Furioso Ele chutou Peppa Que foi arremessada Bateu em uma árvore E voltou Jogando Papai Pig Para fora da piscina Mamãe Pig Irritada Também lançou Peppa longe Logo depois George pulou na piscina E Papai Pig Ainda nervoso Deu um chute nele Que caiu perto de uma árvore Enquanto nadava Papai Pig Foi surpreendido Por outro cocô Que caiu na água Desta vez Lançado por George Furioso Papai Pig Devolveu o cocô Fazendo George desmaiar No ar George lançou Um enorme cocô Na piscina Deixando Papai Pig E Mamãe Pig Que desgraçado Que vem com essa merda De chocados Olha isso Eita porra Melhor história Tá desgraça Trolando meu pai Com o avô falecido Do meu amigo Pessoal Eu lembrei de umas coisinhas De Halloween Que eu tenho aqui Bora trolar o certo pai Nessa vida Nessa vida Nessa vida a gente Não é nada mesmo Né mãe Não Depois que parte Vira o que Um pouquinho de osso Calma aí Umas mudinhas de roupa É um vídeo pior que o outro Porque o pai Você lembra Mal Lorenzo Que estudou comigo Do cabelinho Cacheadinho O vôzinho dele Sempre foi tudo na vida dele Aí o vôzinho dele Partiu Né Aí sempre teve vontade O vô dele De que enterrasse Embaixo da árvore Do quintal deles E aí enterrou O senhorzinho lá Mas é coisa de família Tem família que faz isso Aí eles vão mudar de chacra E o Lorenzo falou Ah eu vou ter que levar Meu vôzinho né Tem que levar Se ele prometeu Prometeu de levar Não pode ficar prometendo as coisas É Aí vai colocar o vôzinho Embaixo da outra árvore Do sítio agora Prometeu Tem que cumprir Só que tá uma bagunça Lá eles não estão tendo Onde deixar Falei Lorenzo Fique em paz Deixe em casa O seu O seu Justino Né Tadinho E aí Eu deixei ele aqui Ele trouxe nesse saco preto Nesse saco preto aqui Aí Acho que é a noite Que ele vem buscar Mais tarde O seu Justino Você não faz comigo não Mas do que Que você tá falando Suntza Suntza Ô gente Você não tem doido Que ele correr Que eu ia ver Essa menina aqui Ô pai Tenha respeito Tenha respeito A hora que o Lorenzo Chegar Pega o seu Justino Aqui pra mim Por favor E leva lá E aí Eu não tô sentindo Nem minha perna Meu Deus Mãe não ri Gente A hora é Mãe ficou louco Daqui a pouco Lorenzo Chega o pai Pega as coisinhas Por favor Do seu Justino Do seu Justino E leva lá Eu vou com a mão nisso Pega eu aqui Oxe Oxe Levanta com as suas pernas Pega nada A perna tá mole Que pena Pai O que é certo É certo Quando a gente brinca A gente brinca Mãe não ri Mãe Mas eu não tô brincando Eu não tô entendendo Que a mãe tá rindo Palhaça Tonta Palhaça Tonta Que você está falando aí Malco Não pai Pai Eu tô rindo Porque a mãe tá rindo Mas o momento é Eu sou Justino mesmo E por que que tá aqui então Porque eu tô ajudando Eles fazer a mudança E não tinha onde colocar O seu Justininho Vou fazer Vai E quem que tá a casa É mentira Não é não A hora que chegar O pai dele aí Pai Você leva lá A hora que chegar O Lorenzo Com o pai dele Pai É mentira Do meu Halloween Não é mentira É de claro Pai Pensei que o véio ia minjar Nas calças Pensa pai A mãe tá perguntando Quando que o seu Vai vir me ver E ela quer saber Da atenção Que tá atrasada Oh É um tremor de terra O que fazer A minha mãe disse Para me manter calmo Na ocorrência De um tremor de terra Tenho de me abrigar Com a minha mochila Para emergências Obrigada Agora Onde é que poderei abrir Na varanda Também é Com a minha mochila É um tremor de terra O que é É um tremor de terra É louco Com a moto Toma calabriz Toma calabriz Eu passando no calçadão De Campo Grande 4,99 Pô tá barato Não tá Isso aqui é maciante Isso aqui é caro Deu lane Vai manchar a roupa Caralho, deu lane? Caralho, esse aqui limpa até as manchas do tigrinho É, limpa tudo, velho Limpa até a imagem, mano E olha que eu achei que ela estava na cadeira Que? Que da merda, velho Caralho Hashtag free de lane Esse lava até dinheiro Não fui eu que falei Não fui eu que falei Vocês ficam brincando Vocês, eu quero Ô, doutora Deolane e irmãs Eu passo o contato da pessoa que falou Eu passo de quem comentou Eu não tenho problema nenhum Deixa eu anotar o nome Deixa eu anotar o nome Eu vou anotar o nome, senão vai passar ileso, velho K-A-Y-A-Y-A-Y-A K-A-Y-A-Y-A A-H-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A E você, tá vestida de que? Melancia? Esse desgraçado fica procurando um vídeo de gorda Pra mostrar pra mim, é isso, é? Mas que desgrama, hein, bicha? Olha o tamanho dessas pernas, meu lábio